O que você achou dele ter vetado o fundão? Eu acho que ele fez um negócio pra em vez de triplicar, dobrar, né? Pra mim não serve, pra mim não tinha que ter fundão nenhum, né? Ele só tá... Porque tão aí arquitetando um fundão de 4 bilhões, né? É, que no final é o que vai acontecer, né? Ele vai lá e vai... Semana que vem já vai acabar essa farsa messiânica dele de vetou tudo e tal, que as pessoas também não entendem. Às vezes eu vejo muita matéria na imprensa também de jornalista que não se informou do que tá acontecendo, tecnicamente falando. O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá direção, é diretriz. Ela não dá valor. Então eu não digo vai ter um bi pra educação, vai ter dois bi pra... Beleza. Como é que estava esse valor pro fundo, então, na LDO, se não tem valor? O que estava na LDO é 25% do orçamento da Justiça Eleitoral vai para o fundo. A gente não tem ainda o valor da Justiça Eleitoral, mas a estimativa da Câmara é que fosse 6 milhões e 200 milhões de reais. Beleza. E aí, essa estimativa que ia ser mandada pelo presidente, é o presidente que manda a Lei Orçamentária Anual, e aí seria aprovada pelo Congresso. Não tinha como o Bolsonaro, como alguns veículos colocaram, vetar parcialmente. Ah, ele vetou 2 bi. Porque não tem valor na LDO. Ou ele veta o trecho que diz que vai 25% do valor da Justiça Eleitoral pra fundo, ou ele não veta. Então, ou era o 6.2 bi, ou é zero. Não. Ou é não ter base, não ter um piso jurídico pra além dos 800 milhões que a lei já obriga. E essa era outra mentira do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha dito que ele era obrigado a sancionar pelo menos 4 bilhões, mandar pelo menos 4 bilhões. Eu pedi um estudo pra consultoria da Câmara, que é a responsável por julgar as contas do presidente, e a consultoria mostrou que o mínimo é 800 milhões de reais. Então, o que o Bolsonaro pode fazer é mandar, ou agora que ele vetou, se ele quer de fato só cumprir a lei sem cometer crime de responsabilidade, manda a lei orçamentária anual com 800 milhões de reais. Não é isso que ele vai fazer, porque ele fez acordo pra aprovar um aumento pra dobrar o fundo eleitoral. Semana que vem a gente já vai ver isso, que é o prazo que ele tem pra mandar a lei orçamentária anual. E você acha que vem quanto? Eu acho que vem 4. 4, né? Que é o dobro de 2020, é isso? Que é o dobro do que foi 2020. Entendi. Entendi. Então, nessa decisão mostraria a real intenção por trás desse veto, né? Exatamente. Que é fazer o acordo só pra jogar o A, ou botar o bote na sala, e aí diminuir só pra dobrar. Todo mundo aplaude. É isso. Entendi. Já que a gente tá no assunto do Bolsonaro, eu queria te perguntar uma coisa que eu perguntei pro Arthur também, quando ele veio aqui. O que você imagina pras eleições do ano que vem? Como que você acha que vai rolar? Acho que tem dois cenários. Agora você deu pano. Agora vai. Porque antes você não tava indo? Não. Tava indo, mas esse é um assunto que eu já vi você discutindo muitas vezes. Ah, entendi. Entendeu? Vídeos enormes sobre esse assunto. Entendi. Eu quero que você me diga os cenários e, enfim. Eu quero possibilidades, probabilidade é difícil, mas eu quero possibilidades e quero sua opinião. Tá. Acho que tem duas possibilidades principais. A primeira é ir o Bolsonaro contra o Lula, e o Lula vence o Bolsonaro. Acho que a única hipótese do Lula ganhar a eleição é ele indo pro segundo turno com o Bolsonaro. Ninguém mais tem a rejeição que o Lula tem, só o Bolsonaro tem uma rejeição maior do que a dele. Essa é a minha avaliação. Se for um com o segundo turno com o outro, o Bolsonaro perde e o Lula vence. Se bobear no primeiro turno. A outra hipótese é acontece o impeachment. Acontece o impeachment, o Bolsonaro tá inelegível, já não tá no segundo turno, e ao mesmo tempo que ele tá inelegível, o fato de não ter uma candidatura do Bolsonaro enfraquece o Lula, porque o Lula tá... Hoje, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo campanha? Não, ele tá postando foto de sunga. Por quê? Porque ele não precisa fazer campanha. Ele tá jogando só no desastre do governo Bolsonaro. O Bolsonaro pegou um Lula inelegível e impopular, e tá entregando o Lula elegível, porque o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, e popular, porque o governo Bolsonaro foi um desastre, né? Ele conseguiu ressuscitar uma múmia política. E agora, se não tem a candidatura do Bolsonaro, primeiro que o Lula perde alianças de esquerda que ele tem hoje, que só tão com ele, porque ele é a chance de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. E depois, ele perde peso eleitoral, porque perde-se o meio do Bolsonaro, que é o voto útil no Lula de, ó, eu não quero o Bolsonaro, então vou votar no Lula. Então, acho que primeiro, pro segundo turno, a gente já tira o Bolsonaro, e enfraquece bastante o Lula, e os partidos de esquerda vão se fragmentar. Então, o PSB, que tá com o Lula, vai lançar a candidatura própria. O PDT já vai lançar a candidatura própria de todo jeito, que é o Ciro. O PCdoB pode lançar a candidatura própria, a Rede pode lançar a candidatura própria, outros partidos de esquerda lançam a candidatura própria, Solidariedade lançam a candidatura própria, e enfraquece e fragmenta o campo da esquerda. E aí, a gente tem a chance de emplacar a famosa, a desejada Terceira Via. Agora, quem é o nome da Terceira Via? Nenhum nome se consolidou até agora. Hoje, a gente não consegue aglutinar forças em torno de ninguém. Por quê? Porque as pessoas não vão simplesmente, e na política, a gente atende muito, né, nas nossas paixões e nos nossos desejos, a configurar o nosso cérebro de uma maneira que a gente prevê que as coisas vai acontecer do jeito que a gente quer. Mas não é isso que acontece na vida real. Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas imaginam, ah, na Terceira Via, como é que vai ser? A galera vai sentar numa mesa, né, vai tá lá, sei lá, o Moro, o Amoedo, o Mandetta, o Luciano Huck, o Danilo Gentili, vão sentar numa mesa, e aí eles vão falar, olha, esse é o cara. E aí vamos todo mundo apoiar esse cara. Isso não vai acontecer nunca. Não é assim que funciona. Então vai ser aleatório? Não, não é que vai ser aleatório. É disputa de força. Só vai conseguir o apoio dos outros, ninguém vai convencer ninguém a apoiar ninguém. É mostrando viabilidade eleitoral, é o sujeito batendo os 10, 15%, falando, meu amigo, ou vocês vão comigo, ou vocês vão tudo perder. Vocês querem fazer parte de um projeto vitorioso? Esse é meu nome. Hoje, com todo mundo com um dígito, ninguém vai chegar no outro e vai falar, me apoia. Eu quero falar, te apoia por quê? Eu tô no mesmo patamar que você, tô na disputa. Entendi. Então você acha que é isso que vai acontecer? Você acha que vai ter um impeachment? Eu trabalho pra que tenha. Inclusive, temos uma manifestação dia 12 de setembro, que precisa ser a maior de todas. Em sendo a maior de todas, eu não tenho dúvida de que o impeachment acontece. Agora, vai ser a maior de todas? A Yasmin pode me perguntar. E eu direi... Vai ser a maior de todas? E eu te direi, não sei. Não sei. Eu estou fazendo, dando o máximo de mim, todas as semanas, divulgando, indo nos adesivados que a gente tem feito. Na rua tem uma aceitação boa, tem uma percepção boa, tem viralizado razoavelmente nas redes. Agora, não sei se isso vai se converter em público lá na ponta. Precisa. Pra mim, vai ser um... Não é exagero, não é discurso político, mas pra mim vai ser um marco histórico, uma divisão do que acontece pro resto da história. do... Em relação à eleição, em relação ao Bolsonaro, em relação ao governo, em relação à direita brasileira que estava em ascensão, aí acabou destruída, tomou uma porrada em 2020, agora tem alguma chance de se recuperar em 2022. A gente muda todo o cenário ou tirando o Bolsonaro e enfraquecendo o Lula ou a gente reforça o cenário atual. Porque se a manifestação for fraca também, não me iludo. Eu sei que o Bolsonaro sai fortalecido, o Lula sai fortalecido e a gente caminha pra esse segundo turno e seja o que Deus quiser. Você falou que a manifestação pode significar de fato o andamento do impeachment ou não. Eu sei que o apelo popular movimenta as cadeiras em Brasília. Ok. Mas, pauta pra isso tem? Já existe, tipo, embasamento jurídico pra que isso ocorra? Ah, não tem. Não, sei que tem, mas eu digo assim, já tá lá com alguém, já tem o processo? Porque, assim, eu lembro que, por exemplo, na época da Dilma tinha 28 engavetados até que um foi finalmente aceito quando as manifestações vieram. Então, a gente sabe que a coisa já começa a acontecer muito antes quando a galera grita, todo mundo fala, ei, caralho, gritaram, vamos ter que fazer alguma coisa. Existem já esses pedidos e a outra coisa que eu queria saber é, esses pedidos vêm de quem mais grita fora Bolsonaro? Muito bem. Boa pergunta. Primeiro, existem os pedidos e não tenha dúvida, Cris, que uma das primeiras coisas que o Arthur Lira fez quando ele venceu a eleição na Câmara dos Deputados é pedir pra consultoria um grupo seleto de dois, três consultores fazer o parecer sobre quais são os viáveis juridicamente e quais não. Ele já tem a base pra, se ele quiser dar um despacho, sim, se ele quiser dar um despacho, não, ele já tem o vazamento pronto. Não tenho a menor dúvida disso. E... E sobre quem pede e quem realmente tá mais gritando. Interessa, como eu disse, se a manifestação é fraca, a gente fortalece Lula e Bolsonaro. O Lula tem a melhor chance de vencer contra o Bolsonaro no segundo turno. Então, interessa pro PT derrubar o Bolsonaro? Não interessa. Então, por mais que você tenha petista, a militância, a base petista, eu não tenho... Eu não desconfio da base, da militância, realmente querer acabar com o governo Bolsonaro. Mas eu conheço os deputados petistas. Conheço os senadores petistas. E eu sei que eles não querem. Que pra eles o melhor cenário possível é deixar o Bolsonaro até lá pro Lula ganhar sem fazer campanha. E... Então, tem boa parte do que é teatral da política, do que é discurso e do que vale mais a pena pra eles na prática. E... E deles jogar muito pra torcida, né? Sim. Então, assim, eu tô perguntando isso porque eu vi há uns meses um tweet falando isso. Que era, se eu não me engano, era do Danilo. Falando assim, pergunta pra um petista se o governo do Bolsonaro é melhor ou pior do que o do Fernando Henrique. Todos vão concordar e dizer que é pior. aí você pergunta quantas vezes eles pediram o PT pediu o impeachment do Bolsonaro e quantas vezes pediram do Fernando Henrique. É verdade, bem levantado. Bem levantado. Pediram várias vezes do Fernando Henrique. Aliás, o PT pediu o impeachment de todos os presidentes que não foram petistas, né? Esse é um registro pra história. Sim. Só pra mostrar quando, na verdade, quando o PT... E não pediram agora. Quando o PT pede impeachment. Não, eles pediram. Formalmente eles pediram, mas eles não trabalham pra caminhar. Não tem a briga pra que ocorra de fato. Exatamente. É um processo longo, o processo de impeachment. a gente já tá aí caminhando pra setembro. Como seria? Ainda dá tempo? Dá tempo. E pra mim, o impeachment do Bolsonaro seria muito mais parecido com o do Collor do que da Dilma. Por quê? A Dilma ainda teve boa parte da resistência que foi... Uma boa resistência que foi todos os partidos de esquerda, né? Praticamente nenhum votou impeachment, com exceção de alguns deputados do PDT, do PSB e setores da opinião pública que eram contra, né? Da imprensa e etc. Com o Bolsonaro, ao fim e ao cabo, ele tem uns 30 votos de bolsonaristas mesmo. O resto é o Centrão que tá com ele por ocasião, mas que quanto mais tempo chega perto da eleição, mais o Centrão vai pro Lula e larga o Bolsonaro. Então, pra mim, tem tempo pra fazer porque não é nem próximo de impeachment da Dilma que demoraria tanto tempo quanto dela. Não vai ter a mesma obstrução, não vai ter a mesma resistência, nem na... Na época do impeachment da Dilma, o Supremo jogou a favor da Dilma mandando a votação da admissibilidade pro Senado, que qual que é o rito comum, que foi o rito do Collor? Vota a Câmara, a Câmara votou, afastou o presidente, vota o Senado, condena. Aí, o que que o Supremo mudou pra Dilma? Vota a Câmara, a Câmara não afasta o presidente, vota o Senado, o Senado afasta o presidente, aí em outra votação, o Senado condena o presidente e ele é afastado definitivamente. Então, se ainda teve essa mão amiga ali do juiz e a parte da imprensa e uma bancada de seus 120, 150 deputados que trabalharam pra barrar, que o Bolsonaro não vai ter. Então, pra mim, é mais rápido do que o impeachment da Dilma, tem tempo de fazer e... se a gente puder tirar um dia de mandato do Bolsonaro, já é um ganho pro país, né? Entendi. Então, nesse momento, o que precisaria é o dia 12 ter uma manifestação de fato... Grande. Grande. E o próximo passo seria convencer... O presidente da Câmara... A aceitar uma denúncia. Eu... perdi todas as relatorias que eu tinha de plenário porque me opus ao Arthur Lira na presidência da Câmara, né? Então, tem um desafeto dele na Câmara, sou eu. Mas, do que eu conheço ele, teve uma manifestação grande. No outro dia, eu chego e ele tá tipo... Você ganhou, né? Vou pautar essa merda pra pautar esse Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de que ele tá no outro dia e tá no outro barco. Porque da mesma maneira que ele e o Ciro Nogueira eram aliados da Dilma e do Lula e agora estão com o Bolsonaro. E aí, Bolsonaro ficou impopular? Eu vou falar, meu amigo, o mesmo espaço que eu tenho no governo Bolsonaro, eu vou ter com o governo Mourão sem a encheção de saco da popularidade. Então... o mesmo espaço eu vou ter que fazer com o governo Bolsonaro, porque ele é a boa E aí? E aí? E aí